Jornal da Cidade. Oferecimento. Ricardo Alfajoias. 40 anos de tradição. Duas lojas no Centro de Lavras. 98702-6505. Oi pra você que se liga em mais uma edição do Jornal da Cidade que está começando com os seguintes destaques. Grandes empresas se instalaram em Minas durante a pandemia e devem gerar mais empregos até o fim do ano. Média móvel de novos casos de Covid-19 apresenta maior período em queda na pandemia. Laranja engorda ou emagrece? A gente te conta se a fruta pode ajudar a dieta. Tem também, claro, a previsão do tempo de amanhã. Quinta-feira, 15 de julho. Nós voltamos em um minuto. Atenção você! Filho ou neto, sabia que aprender um novo idioma ajuda a prevenir doenças degenerativas como Alzheimer? Pensando nisso, a Wizard está oferecendo um minicurso de inglês para pessoas com 60 anos ou mais. Fácil e acessível a todos. E mais, com degustação, dois encontros gratuitos, presenciais ou por meio de nossa escola virtual. Mais informações, 3821-2601. Wizard, você bilingue. A Prefeitura de Lavras tem trabalhado para vacinar toda a população o mais rápido possível. Milhares de pessoas já foram imunizadas, mas a pandemia ainda não acabou. Hospitais estão lotados, famílias ainda estão perdendo entes queridos. E enquanto a maioria da população não estiver vacinada, o uso de máscara ainda é a forma mais eficiente de proteger você e quem você ama. Vamos juntos vencer essa batalha. Continue usando máscara. Governo de Lavras. Gestão 2021-2024. Nós abrimos esta edição destacando que, mesmo durante a pandemia, grandes empresas se instalaram em Minas, o que vai gerar mais empregos no Estado até o fim do ano. Pouso Alegre, por exemplo, em breve recebe a terceira fábrica de pães do mundo, que tem no portfólio dela os pães australianos do Outback e as tortinhas de banana e maçã vendidas pelo McDonald's, além de pães artesanais, croissants, bolos e brownies. Junto com esses pães estão chegando também empregos, sendo 300 diretos e mil indiretos, segundo a estimativa do prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões. A Arista é uma fábrica de panificação e ela está instalando aqui em Pouso Alegre a unidade mais tecnológica da América Latina. Ela produz produtos para fast food e ela vem agora com o start em sua unidade fabril de Pouso Alegre prevista para setembro. E o ramo farmacêutico, considerado um dos mais fortes do sul de Minas, ganha reforço este ano com mais ampliação de unidade de empresas existentes e a chegada de novas corporações no ramo de medicamentos. O prefeito detalha. Pouso Alegre recebe com muita alegria a Biolab, do ramo farmacêutico, que deve gerar em torno de 800 empregos diretos e mais mil empregos indiretos. Além disso, nós temos aqui empresas do mesmo ramo, ou seja, farmacêuticas, como a CIMED, que está ampliando agora para a sua nova unidade fabril 500 empregos diretos e aproximadamente 1.500 empregos indiretos. Vale destacar também a cidade de Betim, que tem gerado por mês 1.140 empregos a cada 100 mil habitantes. O prefeito Vitório Medioli destacou o plano de negócios de duas empresas que estão instaladas na cidade, a Amazon e a B2W, que concentra três grandes marcas, lojas americanas, Shoptime e Submarino. Medioli afirmou que as duas gigantes já empregaram muitas pessoas e estão empregando ainda mais, porque há um crescimento enorme do comércio digital. Com 57.736 registros de novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil chegou ao 15º dia consecutivo de queda no número de novos diagnósticos. A última vez que o índice não apresentou queda foi em 29 de junho, quando 64.903 novas pessoas foram infectadas. De acordo com o levantamento, a média móvel dessa quarta-feira é 22,35% menor que a de duas semanas atrás, indo para 42.956. A média móvel de mortes segue a mesma tendência. Ontem, o índice atingiu mais um dia de queda e chegou ao 18º dia consecutivo em declínio. Com 1.556 óbitos registrados nas últimas 24 horas, a média móvel atingiu a marca de 1.264 vítimas fatais. O cenário é possível devido à campanha de vacinação que caminha a passos largos no país. Até ontem, 40% dos brasileiros já receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 13,5% estão completamente imunizados. Apesar de ser uma fruta bastante polêmica para quem está tentando perder peso, a laranja, na verdade, pode ajudar a emagrecer. Rico em fibras, água e vitamina C, o alimento também estimula o organismo a eliminar o excesso de líquidos e desintoxica o corpo, contribuindo para a perda de peso. Mas, para que seja possível emagrecer consumindo a fruta, é importante priorizar a laranja com o bagaço, pois a região contém fibra que ajuda a controlar o apetite. Apesar de ajudar no emagrecimento, quando consumida em excesso, usada em doces com açúcares adicionados ou na forma de suco, a laranja pode engordar. Apesar de ser saudável e natural, cada laranja tem, em média, 90 calorias. Portanto, o ideal é comer de uma a três porções de 80 gramas de laranja por dia. Ela pode ser consumida na forma natural, com bagaço, ou utilizada como acompanhamento de iogurtes e também em saladas, no almoço ou no jantar. Além de ajudar a emagrecer, comer a laranja com bagaço também traz outros benefícios para a saúde, como redução do colesterol ruim, manutenção da saúde do coração e fortalecimento do sistema imunológico. E agora a previsão do tempo para amanhã. Confira o mapa desta sexta-feira. Segundo o Instituto Climatempo, o dia em Lavras será de sol com algumas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 27 graus. Ventos a 12 km por hora e a umidade do ar sobe, chegando aos 25%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade. Lembrando que se você tiver alguma sugestão para ajudar a gente a fazer as próximas edições, é só mandar para cá. Nossos canais de comunicação são as redes sociais do lavras.tv, pelo WhatsApp, que é o 98806000, ou direto também no nosso portal. É só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui da tela. Por hoje é só e a gente se vê de novo amanhã. Tchau!